o salve pessoal quem fala com vocês mais uma vez aqui é o mano alfa e hoje a gente vem trazendo mais um vídeo de unboxing para vocês aqui no nosso canal bastante dias aí que a gente não traz nada aqui na galera mas esses dias o novo tá um pouco meio casquinha e dando uma recuperada tá mas nada de mais beleza espero que vocês possam estar curtindo os nossos conteúdos aí nossas gameplays né a nossa sim 3 de alex que admirar o outro era poder trago para vocês o terceiro vídeo de alex pede aqui no canal né que a versão remake o cego a assistir porém galera numa das gravações que estava efetuando aqui o jogo salvou a informação só que ele não estava transmitindo a tela para o nosso estúdio tá tela estava parada então meio que eu perdi o progresso de um de uma das telas no terceiro cenário então estou pensando em iniciar o new game para poder conseguir fazer com vocês o terceiro vídeo de forma completa completa porque senão eu vou ter que pegar a como se fosse o estágio estágio 3 estágio 3 de 2 né que seria o estágio 3 segunda fase é como se eu tivesse saltando uma fase o terceiro estágio para poder mostrar para vocês na gameplay e eu queria muito mostrar para vocês forma completa tá então como eu ainda não zerei o alex que admirar que hoje eu não consigo utilizar a opção de selecionar capítulos eu tenho que passar capítulos por capítulos até zero alguém para a gente poder desbloquear essa opção a eu estou até pensando inclusive em tentar trazer ele em live alex que admirar que hoje em live jogar com vocês na live mesmo que a gente perca várias vidas não tem problema a gente continua o bom que eu a versão remake tem que tem continue né então a gente consegue continuar não precisa se deve esse deve novo a gente não precisa iniciar tudo do zero igual acontece na versão original do cega master system né então fica menos exaustivo porque me ouro já acontece né faz parte a gente não somos nenhum pro player né galera enfim vocês podem deixar nos comentários sobre isso fica também a critério de vocês eu deixo assim aberto para vocês me darem as suas opiniões se a gente continua o nosso progresso do alex que admirar que hoje em live ou se eu refaço aos dois primeiros estágios e continuo trazendo as gameplays gradativamente para vocês capítulo por capítulo eu acho bem legal também tá para enfrentando ali cada voz de jovem galera então hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui não boxe de um item que chegou para a gente ontem né hoje hoje é terça-feira o item chegou na segunda mas ontem estava muito péssimo galera muito péssimo tô começando a recuperar um pouco agora mesmo se ainda não tô sentindo sempre sento tá tive uma espécie de uma virose aí mas tá tudo tranquilo mas espero que esteja tudo bem com todos vocês tá espero que todos vocês estejam 100% é também muito cuidado aí com esse tempo muito maluco pelo menos aqui em belo horizonte tem hora que tá frio tem hora que tá chuva hora que tá calor demais é assim no mesmo dia a gente onde as o meu amigo joão né de 15 mesmo dia a gente está enfrentando todas as estações do ano a gente está enfrentando o inverno outono primavera e verão tudo em um dia só então tá complicando né a saúde aí acaba sofrendo um pouco né mas se tome bastante água se dá tem bastante tá se for ficar no local muito quente usei um protetor solar cuidar da saúde poder ficar passando mal aí né galera que passar mal é ruim demais tá então é isso e bom espero que vocês possam curtir mais esse vídeo da um box hoje a gente vai fazer um vídeo um box e vamos utilizar aqui um console retrô para poder participar do vídeo hoje tá vamos ver qual que vai ser e beleza hoje aqui estamos com cantinho retrô ali os pega morraga drive aparecendo para vocês é falar sem avastecista consegue a mega drive a ocasião a gente está utilizando a segunda câmera ali estou utilizando meu celular mesmo com uma segunda câmera para poder capturar que o mega drive coloquei os jogos de perto de house a freire de aqui do sério sabe esse cara aqui e um virtual cópia será sabe bem escondidinho ali mas só não quer de ventre uma das últimas um box que a gente fez aqui com vocês sony pinatas né do sério a mega drive original com nossa família jj em portas mandou para a gente ali do lado a gente tem uma só que três genérico ali mas funciona sempre senta né e galera a unboxing de hoje eu capturei o vídeo vou estar mostrando com vocês o vídeo da unboxing do item ea gente vai estar testando o item juntos aqui daqui a pouco tá vou mostrar com vocês aí e vamos ver quem vai conseguir adivinhar o que que se trata este que eu posso mostrar pra vocês é que chegou embaladinho nesta nesta embalagem zinho aqui tá embalagem zinho que chegou este item e aí vocês vão deixando nos comentários o que vocês acham que pode ser este item que chegou com aqui no manual foi lembrando que mais uma vez quem fez o pedido deste item foi a dona sabrina alfa é meus sinceros agradecimentos para minha amada esposa sempre apoiando o manual foi nas loucuras mas estamos junto né galera e esse item galera assim ao meu ver a ouvir vai agregar bastante aqui para minha coleção de retor game o meu meio de coleção retor game vai agregar vai é possibilitar e fazer uns conteúdos legais aí no passado tempo no decorrer do tempo com vocês tá e vai me possibilitar fazer uns testes bem legais aqui também eu ainda não fiz porque estou esperando melhorar a galera para melhorar quando mexer com essas paradinhas porque senão não dá a ficar sempre sento primeiro depois e depois a gente mexe nesses detalhes aí tá então galera vamos deixar nos comentários o que vocês acham que deve ser este item novo que chegou pra gente uma dica que eu posso é mandar pra vocês é que a gente vai utilizar o próprio sega mega drive para poder utilizar este item ou seja a forte a dica em a forte eu posso afirmar para vocês que é um jogo agora eu não posso afirmar para vocês qual o jogo que é agora ficou fácil demais agora ficou super fácil falou que é um jogo mata charada mata charada de primeira esse sonho que ainda a gente vai jogar juntos tá em live aí ninguém me play ainda quero jogar com vocês eu comprei o jogo mas ainda não joguei a um é um dos sonhos que eu queria muito ter ele novamente ou para ele novamente na coleção eu tive na infância né viver na infância quando eu tive o primeiro sega mega drive é só atrapalhar a gente ele é o despertador que 10 horas aí 10 horas então se é o despertador de 10 horas mas uma coisa e e deixar a live hoje tem live 10 horas hoje a gente tá deixando as abinhas aí para os amigos tá e fazem lives né tá amigos fazem lives e e depois deixam as abençoe a galera que não pode o select está desativado então não vai sair o som da galera mas eu não quero que o som da galera foi saindo na minha mente aqui também porque senão vai atrapalhar a gente a fazer o nosso vídeo que um vídeo legal com você eu posso vir aqui em sons como a gente não vai utilizar o navegador por agora e na configuração do mixer do próprio windows né do próprio windows microsoft edge eu posso silenciar ele eu não posso silenciar a da vida dos amigos né porque senão não conta viu para eles né conta viu e eu sou rolando aí o que a gente tá no nosso progresso aqui no sonho que brincando enquanto vocês tentam adivinhar aí qual que é o item deve ser esta próxima box aí hein galera ai nossa que sorte passei raspando ali até o rins do sony quando que é muito divertido né galera é muito nostálgico e divertido e muito nostálgico a via a gente tem muito da hora usando que dá um 10 para frente tem um que ele aquele a eu tenho que ele atrai as moedas é as argolas ele a argolinha moeda não as argolinhas moedas é no mario e aí e rolando um crazy taxi ali na tela da fliperama ali ó direto no cega dreamcast rolando um crazy taxi e aí esse camarada aqui vai correndo da gente ó a gente vai correndo atrás dele para tentar destruir ele fazendo a embaixar dia com a plaquinha e do sony e aumentar o score em galera bora ver qual que vai ser um box então de hoje não dispostos aí a ver junto com mano alfa qual será um box nessa e a gente está utilizando a nossa tvzinha que a gente comprou recentemente mano alexandre trocou dela um capacitor da vertical e tirou uma solda fria que ela não tava abrindo imagem eu sempre sento boa utilizo muito essa televisão zinha aí para ligar os reputados hoje muito boa muito boa mesmo e com imagem muito linda galera eu acho que a mesa e olha aí eu falei que é um jogo né só não falei qual né e as artes do mano glaico aí da arte retro game e na frente da nossa telinha tá o cega game gear né portátil da cega concorrente aí do game boy clássico e olha o item que a gente trouxe lá da china galera a sabrina alfa fez o pedido um cartãozinho de agradecimento aí pela compra né e dores eu junto do outro algumas informações e aí está o nosso primeiro ever drive o ever drive do sega mega drive o md v3 pro e a gente vai fazer um teste dele aqui junto tá gostei bastante da qualidade eu só não gostei da qualidade do chip eu achei o chip grosso e na hora de encaixar ele no slot ali dos cartuchos realmente é bem grotesco mesmo poderia ter um acabamento mais chanfrado zinho acabamento mais arredondado para poder não forçar tanto na hora de conectar é ou não ter tanta dificuldade poderia ser como se fosse um chip de cartucho original eu acho que ficaria bem melhor para conectar mas assim tá bom galera é funcional é o nosso primeiro ever drive igual falei com vocês que eu pretendo é fazer aquisição dos ever drivers agora não tá ali a primeira telinha do ever drive e agora eu vou mostrar pra vocês aqui na nossa tela tá ele foi uma captura que eu fiz com o meu telefone volta capturando pra vocês o mega drive e agora no e este aqui é o ever drive eu mostrei pra vocês é a um box né aqui em cima onde a gente tem um slot zinho e tirar o cartãozinho de memória né que é onde vai o micro sd a gente coloca ao nossos backup e mega drive a ita lei bolsinha aí o mtv3 pro e pizinho que eu falei com vocês que ele não tem um acabamento tão legal ou por exemplo se vocês verem aqui o chip do que eu tenho aqui ó ele é um sonic original se dizer que o chip é um pouco mais fininho tá veneno e é meio redondado é e já o o cartucho aqui ó o ever drive ele tem um tipo um pouco mais grosso mas se funciona galera não interfere nada só gostar eu só acho né fica aí até mesmo os vendedores acho que eles poderiam trabalhar melhor acabamento desse chip aqui ó é uma crítica que eu deixei uma crítica construtiva é pra poder não forçar muito o encaixe ali na hora de conectar no console e não danificar até mesmo a pinagem de leitura do aparelho né mas tá aí a todo fechadinho não eu não vou abrir ele pra conferir chip tá porque eu não quero violar garantia nem nada mas dá pra ver que por ele ser translúcido dá pra praticamente ver o chip todo lá dentro só a parte da frente que não mas daqui uns tempos depois que eu fizer bastante teste nele me cobre galera que eu vou é abrir fazer a abertura desse chip esse cartucho pra gente ver como ele é por dentro aqui tem uma tecla de reset mas ainda não entendi bem como realmente funciona essa tecla vou ainda estudar junto com vocês aí depois tá mas tá aí eu vou estar conectando ele aqui no cega mega aqui pra gente ver a listagem dos jogos tá só um momento aí eu fiz um box junto com vocês que esse aqui ó tava rodando e agora aí lembrando que em cima dele né e vem essa tampinha é a tampinha e aí vem um outro slot de cartucho um pouco escuro não sei se vocês vão conseguir ver é um outro slot é onde a gente pega por exemplo que a sonic 3 né de pegar sonic 3 aqui ó e acopla ela casa ela junto com a sonic na coisa aqui ó e aí a gente consegue jogar a sonic 3 com o núcleo né sonic 3 e não causar e a gente consegue controlar o núcleo lá nas fases a sonic 3 o mesmo vale a sonic 2 e a sonic 2 e a sonic 1 a gente já joga fases bônus fases especiais que bloqueio lá no jogo tá essa sonic 3 minha que ela é genérica ela não é original a paralelinha aí até de boa qualidade ganhei de presente e ela funciona bem ela funciona bem com a sonic knuckles original não é legal não é legal e não é legal deixa eu colocar aqui o cartucho achei aqui vamos ver se agora ele vai pegar de frente e pegar de primeira é porque tá encaixado errado o trabalho e aí e aí beleza então aqui agora a gente tem aquela tela que mostrou lá no box para vocês né porque a gente tem a listagem dos jogos da gênesis md roms que tá uma bagunça danada nessas pastas aí tem md1 md2 e mega-drive hum melhor vir aqui no caso de números am e de naz aí aqui tem um sangue coxee redsum de nesse é parado é aqui possivelmente são os arquivos de seis e da o funcionamento né da leitura aqui do Everdrive, não é bom nem mexer Nesse diretório aqui, né Ele quietinho Aqui a gente tem a listagem das ROMs do Genesis Né, pega o Genesis De A até N mais ou menos A gente tem Animaniacs Planet World Asterix, Obelix Temos os Batmans também Jogos da Barbie Tem muita ROM aqui, né galera Tem muito backup Isso aqui é bom demais, isso aqui é bom Porque os jogos originais Tá muito caro, os cartuchos tá muito difícil De fazer a aquisição Então eu resolvi fazer o pedido Desse Everdrive, do SEGA Mega Drive Pra gente utilizar mais um Mega Aqui, utilizar com mais variedade Apesar que eu ainda tenho alguns cartuchos originais Mas ainda não brinquei no Mega Mas tem alguns joguinhos Exclusivamente de Mega Drive E pra Super Nintendo também Tem alguns jogos assim que eu gostaria de trazer Com vocês aqui direto no console A gente colocar o Mega igual tá aqui, né Ó o Mega aqui A gente colocar ele ali Ligar pra na captura aqui Transmitir junto com vocês Gravar gameplay, gravar live Ó, aqui a gente tem o F1 Jam Que é muito bom Joguei bastante Na infância Não tem jogos assim que pra poder conseguir rever Ou vai ser na emulação Ou vai ser com Everdrive assim Porque pra poder rever num cartuchozinho aí Dependendo do jogo que for É muito caro Né, e as coisas estão muito difíceis galera Não tá Tô tendo condições assim pra investir, sabe E antes os jogos estavam um pouco mais acessíveis Aí depois de uns anos pra cá Ficou muito Ficou muito exagerado, né galera Resolvitaram bastante os preços das paradas Aqui a gente tem os Golden Axe também, ó Lembrando que aqui a gente tá na versão Gênesis, né Então tem o Golden Axe 1 e o Golden Axe 3 Possivelmente lá na outra versão Mega Drive vai ter o Golden Axe 2 Golden Axe 3 lá Né, ó Tem vários jogos aqui, ó Tech Nicholas, James Bond James Bond Olha aí, ó Tá, então Inspector Gadget Gadget Tem muitos jogos aqui, galera King of Monster Jurassic Park Tem Jungle Book Vamos ver se tem Jungle Book Jungle Strike Não, não tem Jungle Book Que é o Menino Lobo, né Menino Lobo Essa listagem não tem Talvez na outra tenha Temos o Rei Leão aqui, ó O Lion King tá aqui Rei Leão Tem aqui E vamos testar um jogo Load and Start Load on ele Axe View Load and Start Carregar e iniciar Parece que tem como deixar um jogo só Tipo pré-carregado, né Parece que tem como deixar um jogo pré-carregado E depois botar ele pra iniciar Ou já carregar E depois iniciar Então na hora que a gente inicia um backup Ele apaga Parece que ele apaga a última informação É, ilhas Ele apaga a última informação Carregada Faz uma limpeza de cache E depois ele vai Faz a busca Do backup Lá no chip, né O microSD Faz a leitura do arquivo E depois inicializa Tá, como se fosse um load game Mas é um tempo de espera preciso Necessário Pra carregar o game Tá Mas podem ver aí, galera Que é funcional demais É funcional Muito top Ó, Lion King Rei Leão Tem um desses Rei Leão Que tava voltando Porque tem dois Rei Leões Aqui nesse 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 chip Tem dois Rei Leões Tem um Rei Leão Que eu tinha testado Ele tava voltando Na hora que a gente já Apareceu o Timão Ali na tela Aí ele retrocedia Lá pra tela de Start Na hora que o Timão falava Restart Aí o jogo reiniciava O Timão falava Restart Acho que a Siri Entendendo o comando Errado, né Assim, galera Vocês podem ver Que é super funcional Tá vendo Tô jogando aqui Direto no Mega mesmo Tá, a manetinha Tá aqui, ó Mega tá ligado Pra vocês verem aí, ó Beleza Meguinha tá aí Ligadão Tá direto no console A gente tá utilizando A nossa Captura Elgata Aqui pra poder Mandar o vídeo Pra vocês verem, né Esse jogo é muito bom Tanto essa versão de Mega Quanto a versão de Super São divertidos demais Eu só acho Ele é um jogo Um pouco difícil Acho ele bem difícil De fechar todas as telas Mas é muito bom Eu gosto demais Eu sou suspeito em dizer Que eu gosto muito Muita da franquia Rei Leão Desenho animado Gosto demais Gosto de coração mesmo Passar pra cá Porque senão A gente vai perder A vidinha ali Naquele Porco espinho ali A gente já perdeu Um monte de Life ali, né A gente passa o primeiro chefe Então é O Rei Leão funcionando Vou fazer um reset aqui Tá lá pra lista Tá Um resetzinho aqui Então por exemplo Se a gente vir na listagem aqui Mega Drive Mega Drive ROM É que já aparece Aparece Possivelmente Vai ter Vai ter algumas ROMs repetidas Mas aqui Possivelmente São as versões japonesas E que as versões Americanas, né Então aqui De A a M Aí pode ver Que até o Akuma no Joe Tá escrito aqui Akuma no Joe Drácula Que seria Castelvânia, né Tá escrito aí Em japonês Akuma no Joe Alex Kidd, ó Alex Kidd Aqui também Alien Soldier Altered Beast Altered Beast É muito doido, né Galera Se a gente colocar Load on ele O que será que acontece Apenas carregar Print Fire Ah, dar um pré-start No jogo Não sei Só deu um load E voltou pra tela Aí eu não sei Se a gente Apertando o start Ele se já iria, né Esse é um Altered Beast Existe uma versão De Sega Mega Drive Que já até vinha com Com o cartucho, né A caixa termalizada A caixa termalizada E o cartucho Do Altered Beast Porque é difícil demais, né Com pouquíssimos cenários São pouquíssimas telas Mas é difícil Difícil, difícil De fechar esse game, viu Mas o final desse game É difícil demais Oita, tomou um sopão da glória Ali Powered up Powered up Powered up Passa Powered up 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 E aí 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 Aqui ele transforma na vez, sabe? No lábizão E aí E aí E aí E aí E aí Ah, fi. Vai dar Game Ovo no primeiro chefe. Game Ovo. Mas é funcional. Vamos ver o que mais tem aqui. Tem muito jogo, galera. Depois eu quero até pegar esse Altered Beast pra poder dar uma brincada nele. Eu tenho o cartucho original do Sega Master System. Do cartucho do Altered Beast. É praticamente quase a mesma coisa. É a mesma ideia. Só tem os gráficos mais simplificados, né? São 8 bits. Vida de Insetos, Bugs Life. Bruce Lee. California Games. Muito divertido. Kid Chameleon. Kid Chameleon. Esse jogo aqui é difícil, né? Kid Chameleon. Camaleão. Menino Camaleão. Caroto Camaleão. Esse jogo aqui é difícil demais. Esse aqui é mais de 100 telas pra poder finalizar, né? Mais de 100 fases. Tem as Warpzone, né? Que joga a pessoa pra fases além. Tem a Warpzone que retrocede a pessoa pra fases anteriores. Acho que esse aqui de Chameleon não carregou não, hein? Tá? Só na Black Screen. Acho que esse aqui não carregou. São jogos que tem eles em outras listagens. Aí o que não carrega na listagem, carrega na outra. Tá mal o Golden Axe, por exemplo. Tem os Golden Axe, tudo aqui. Um, dois, três. Ah, tem dois tipos de Golden Axe aqui. Pra nada. Windstorm, Growl. Goonstar, Hard Drive. International Tal. Incrível Crash, nunca ouviu falar. Hellfire. Incrível Hulk, Indiana Jones. James Pound. James Pound é aquele joguinho da moeda, né? James Pound. Geral Master. Jungle Strike. Jungle Booker. Que eu falei com vocês. Talvez não estaria naquela listagem. Mas talvez estaria em outra. Que é o Menino Lobo. Tem muitos jogos. Tem os Mickey aqui que eu tô muito afim de jogar eles. Do Sega Mega Drive. Quest of Lose. Mickey Mania. Depois a gente pode até ver se a gente marca pra fazer uma jogatina retro. E jogar um pouquinho deles, né? Direto do Sega Mega Drive. Acho que seria bem maneiro. Ali eles faz um Eiras, né? Apaga ali o cache. Apaga o cache e depois carrega o arquivo. E já é o Menino Lobo. Jungle Booker. Depois eu vou ver se tem como colocar uns backup de Mega Drive com as legendas em português, sabe? Depois eu vou ver se tem jeito. Pegar o Micro SD ali. jogadores que existiam na época, né? Mas a zerar mesmo nunca. Jogava um pouquinho e tal. Não tinha como jogar muito. Porque eu tinha que devolver o cartucho, né? Eu jogava tipo numa sexta-feira da vida assim. E ficar com o cartucho sexto, sábado, domingo. Aí na segunda-feira eu já tinha que devolver. Eita glória, hein? Não dá a distância. Por isso eu digo o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Ui! Aí eu caiu. Aí eu morreu. Mas deu pra ter uma ideia, né, galera? Muito top mesmo. Tem umas ROMs que ficam assim, ó, separadas. Tem umas que é tudo em japonês, chinesa, as legendas. Não dá pra entender nada. Tem um jogo aqui, ó. Que tem um amigo meu que tá muito afim de jogar. Depois eu vou até emprestar pra ele o Everdrive pra ele curtir. É o mano que mandou pra gente o Elden Ring. E ele tem um jogo de Mega Drive que tá muito afim de jogar com um amigo dele. Um jogo que marcou muita infância dele. Ele queria jogar direto no SEGA Mega Drive. Aí eu falei com ele, se eu fizesse pedido um dia de um Everdrive de Mega, se tivesse o game, eu ia emprestar com ele. Que é esse aqui, ó. NBA Pro Basketball. Poole vs Lakers. Ele tem muita vontade de rever este game com um amigo dele de infância. Um SEGA Mega Drive que ele ainda tem lá. Aí depois eu vou combinar pra estar emprestando pra ele esse Everdrive. Pra ele curtir com esse brother dele lá. Com certeza ele vai gostar bastante. Aqui tem o NBA Hang Time. NBA Hang Time tem pra Super Nintendo também, né? E tem a... A versão do Nintendo 64. Que na hora que eu tiver com a graninha aí, eu vou até ver se eu compro a versão de Nintendo 64. Bater aqui na coleção. NBA Hang Time. Quem gosta muito é o amigo Wesley Camilo, mano 2x9. Gosta demais. NBA Hang Time. Jogou europeu, pauena lá. Carrega, tá vendo, galera? Alguns jogos dá erro, mas... Às vezes quando a gente vai lá e testa de novo, costuma carregar. Ou realmente a overcap também que tá ruim. Aí tem que colocar um backup bom, né? E aqui já vem o... Esse Everdrive já vem pré-programado com essas backups, né? Mas nada impede que a gente programe do nosso estilo. Mas a importância de não mexer na firmware é altíssima. Se mexer na firmware... Se mexer na firmware do Everdrive, o Everdrive parar... Aí, filho... Nadou na água, viu? Nadou na água. Então é importantíssimo ter todos os cuidados, né? Na hora de... Na hora de tentar mexer. Porque senão já viu, né? Ali é como se fosse pra criar um... Olha, eu lembro desses bonézinhos que tinham esse abelhinho aí, ó. Bonézinho antigo lá, de 1990 e todas lá, mano. Aqui tem os Bars, tem os Jazz. Tem os Kings. Basquete, quer dizer, aí, ó. Tem os Lakers também, ó. Tago Bulls. É um password, uma espécie de código que dá pra colocar ali, ó. Aí o do Mega Drive tem um pouco de diferença da versão do Super, né? Mas a ideia é a mesma. Nossa, Deus. É um pedaço. Temos dois. Temos dois. Pega. Pega. Olha a sextona que o cara fez ali. Pega. Ele cria. Perdeu de 10 a 0. Wildshot. Ele está acelerando. Wildshot. Tem que pegar os comandos, eu não tô sabendo os comandos aqui. Olha a sextona, velho. As sextas que a gente faz aqui, que... Explode a... A rede ali, ó. É... Ele está acelerando. Ele está acelerando. Ele está acelerando. Apenas. Apenas! Para dois. Nossa! Olha só! Não tem impedimento, né? O cara pegou ainda. Caraca, hein? Show demais, né, galera? Bom, pessoal, mas é isso que eu queria mostrar pra vocês, a unboxing aí do nosso primeiro Everdrive aí. A gente tinha feito a unboxing uma vez também do Pseudo do Sega Saturn, né? Que faz o possibilito do Sega Saturn ler multi-regiões e ler os jogos em backup gravados em CDR também. E agora a gente fez a aquisição do Everdrive do Sega Mega Drive, tá? Então, galera, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí, tá? E é uma satisfação imensurável poder compartilhar com vocês mais essa aquisição. Tá? Fico muito feliz mesmo. Tem um joguinho que depois eu vou querer dar uma jogada nele. Se tiver aqui, é o Animaniacs. Animaniacs. Vamos ver se tem. Se tiver, depois a gente terá uma brincada em live juntos aí. Animaniacs. E é isso, galera. Espero que vocês possam gostar aí. Deixe os comentários que vocês acharam ali da aquisição. Tal que vocês acharam do nosso vídeo de hoje. Tá? Desculpa eu estar um pouco mais lento, mas é porque eu ainda estou me recuperando. Mas estou ficando bem já, graças a Deus. Tá? Então, galera, eu vou deixando um forte abraço no coração de todos vocês. No estilo Alpha. Mais uma vez, agradecer pelo carinho. Pedir minhas sinceras desculpas aí pela falta de conteúdo que a gente está tendo aqui no nosso canal. Mas é por questão de tempo mesmo. E por esses detalhes aí também que eu acabei ficando um pouco casquinha. Mas logo já a gente volta às nossas atividades e vamos ver o detalhe do Alex Kid que eu falei com vocês, tá? Então, fiquem todos com Deus. Mais uma vez um muito obrigado. Eu vou indo nessa e até a próxima, galera. Valeu demais. Eu fui. Tchau. 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 Tchau.